Tarde, tudo certo? O estúdio C começando na natureza. É, segundo sábado do ano. E o que não falta é opção pra você curtir o verão por aqui. Então, bora junto, porque o seu passeio de sábado continua com a gente. E do outro lado do estado, vamos rolar um pouco mais aventura? Não pode esquecer de soltar o dente, né? Senão vai junto. Ah, bom. Claro que não pode faltar uma pescaria cheia de causos na capital nacional da Tilápia, pois é. Foi-se. Foi seu anzol? Foi seu anzol. Foi com um anzol e tudo, bora. E a história não acaba aí. Porque a gente encontrou o maior mamoeiro do mundo. Você acredita numa coisa dessa? Então pode chegar que o passeio tá pra lá de divertido. Você fica ligado que o estúdio C de hoje tá só começando. Ó, brilhou até um solzinho. Olha lá, um pouco de emoção. Alô, boa tarde, muito boa tarde. O que vocês acharam aqui? Gente, sejam bem-vindos ao estúdio C desse sábado. Então agora a gente ao vivo aí pra todo o estado. 2h53, você viu que eu... Gente, a gente segue o nosso passeio aqui pelo nosso estado, porque de Curitiba a gente segue viajando agora. Vamos pro oeste do estado. Lá no oeste do estado, a gente conheceu a história do maior mamoeiro do mundo. Sim, ele tá no Guinness Book, é recorde, é paranaense. E essa história a gente começa a te contar agora, aqui no estúdio C, curiosa demais. Dá uma olhada. Se tem uma coisa que dá pra gente dizer sobre o paranaense, é que é um povo empolgado. Gosta dessa palavra, sabe? Porque é o seguinte, o nosso estado tá cheio de histórias, de recordes, de givetas. E o paranaense, quando se dedica a fazer alguma coisa, manda bem demais, vai dizer. Hoje eu tô aqui no oeste do estado, na cidade de Cafelândia, pra conhecer a história dele. O maior mamoeiro do mundo. Tá no Guinness, é recorde. E se tem um recorde, uma história boa, uma curiosidade, uma boia pra gente filar no final, é, tô dentro, né? Vambora. Apresento pra vocês o maior pé de mamão do mundo. Se liga, é bonito, papai. Olha lá, com emoção, bicho. Dá uma olhada nesse certificado. Agora eu quero chamar a atenção pra um detalhe. Ele diz aqui, ó, que a árvore tá em Cafelândia. E aí, tá em Cafelândia ou tá em Nova Aurora? Antes da gente conversar, eu vou só pedir aqui o repelente, que já começou aqui o dia. Lá no mamoeiro vai precisar de mais repelente, é isso? Ah, com certeza. É muito? Já tem bastante. E aí já começo te fazendo uma pergunta. É em Nova Aurora ou é em Cafelândia? Pois é. Houve um pequeno desencontro de informação junto ao processo do Guinness Book. Eles deram como local Cafelândia, tendo em vista que eu sou morador de Cafelândia. Mas há tempo, eu corrigi essa informação junto ao Guinness e agora tá tudo certo. Então fica em Nova Aurora. O local onde se localiza o pé de mamão maior do mundo é Nova Aurora. E aí o pessoal de Cafelândia, quando o viu, ficou feliz pra caramba. Ah, sim, com certeza. E aí depois descobriu que eu não era em Cafelândia. Aí ficaram meio chateados. Mas fazer o quê? E como é que foi que vocês perceberam que ele poderia ser o maior do mundo? Porque você olha assim e fala, é uma árvore muito grande, mas... Quando o Terciso descobriu, na mesma semana a gente se encontrou no sítio, ele me falou assim, ó Gilberto, tem um pé de mamão lá, eu acredito que ele dá em torno de uns 20 metros. Eu me assustei, 20 metros. Imagina um mamboeiro de 20 metros. Aí já na hora despertou uma luz. Caramba, se realmente for isso aí, a primeira palavra que veio na minha ideia foi Guinness Book. Guinness Book. Pergunta. Quanto você acha que mede o mamoeiro de Nova Aurora, o maior do mundo? 12 metros e meio? 14 metros e meio? 26 metros? Ou 9 metros? Já já, a resposta aqui no Estúdio C. Bom, estamos chegando aqui na casa do Tarcísio. Bom dia. Certo? Bom dia. Vai estar. Nossa, você falou que é de propriedade, hein? Que apareceu um pé de mamão maior do mundo aí. Até minha esposa aí achou que era mentira. Falou, tá nada, tá de brincadeira. Falei, tá de brincadeira. Brincadeira, a gente não deu bola, não. Quanto tempo levou, desde o momento que vocês acharam que era o maior do mundo, até de fato vir o recorde? Quanto tempo levou esse processo? 6 meses. 6 meses. Ah, fiquei sabendo, tem alguém aqui que faz um doce também que... Faz. Faz tempo que você faz essa receita? Não, eu comecei essa receita depois que descobri o pé de mamão. Ah, é? Aí falaram, tem que fazer alguma coisa com mamão. Não, é isso, falar assim que eu tinha que fazer alguma coisa e inventar uma coisa pra um doce de mamão. Aí daí eu peguei e fui pesquisar pra ver o que que eu poderia fazer de doce de pão mamão. Daí tinha doce em pedaço, doce pra passar no pão, daí tinha cocada. Daí eu... Cocada de mamão, isso eu não tinha visto, hein? Cocada de mamão. Primeiro nós vamos conhecer o mamoeiro. Eu quero ver como é que é essa história, como é que é ele. Quero ver pessoalmente. Se a gente trouxer o mamão, dá pra trazer o mamão do maior mamoeiro pra fazer o doce? Dá. Dá pra fazer? Então vai ser isso. Vamos tentar. Vamos tentar? Tá bom. Então nós vamos lá ver se dá certo. Agora como você tá vendo, eu estou completamente inadequado, né? Então vamos lá pra transformação. Agora sim. Pronto pra conhecer. Pera, faltou um chapéu. Pera aí. Agora sim. Vamos lá conhecer o maior mamoeiro do mundo em Nova Aurora, aqui no Paraná, com o Estúdio C. É só jantar com a escada na mão aqui, pra gente ver de pertinho o mamoeiro. Até escolher o chapéu, o que vocês acham? Vou catar ovo. Não vou catar ovo, vou catar mamão. Mas vamos embora. Ô Gilberto, tem gente aqui na nossa equipe que tá preocupado se tem cobra aqui, tem? Tem. Tem. Chegamos, esse aqui é o maior mamoeiro. Não é esse aqui, né? Não é. Não é. Muito bem, depois de uma longa trilha, mentira, 100 metros só, tá pertinho. Chegamos, é isso? É isso aí. Apresento pra vocês o maior pé de mamão do mundo. Olha lá, um pouco de emoção, bicho. Aqui. Quer dizer, sozinho não tem como catar mamão aqui. Só para o senhor. Espera aí. Isso. Eu tenho que ir manobrando. E lá vou eu, né? Estou bem na escada para ajudar a galera aqui. Aí, aí, aí. Lá vai. Assim? Você que tá assistindo, olhando aí, isso aqui parece bambu, mas não é bambu não. Isso aqui é ferro, não é? Passou, passou. Aqui, ó. São e salvo, olha só. Já tinha visto um mamoeiro com 14 metros e meio? Nunca. Tá aí. Oficialmente, o mamoeiro mede 14 metros e meio. Um espetáculo da natureza. Nunca. Nunca. A proporção que... Vamos considerar um prédio o quê? Um edifício de uns cinco andares? Por aí, né? Por aí. É muito. Isso mesmo, né? Mas, assim, qual que é a média? Um mamoeiro cresce mais ou menos quanto? Olha, na faixa, assim, de uns... Vamos colocar uns sete metros aí. Ah, sete metros? Sete metros. Que já é grande. É, já é grande a média. Como que fez dobrar de tamanho? O que pode ter acontecido para ele ficar tão grande assim? Ó, provavelmente devido ao adensamento das árvores que estão ao redor dele. Agora não estão mais, porque eles limparam toda a área. Mas, então, o que que acontece? A árvore, ela tende a crescer para procurar a luz do sol. Né? Entendi. E agora está aqui o título, né? Vamos mostrar aqui, gente. Está aqui o certificado do Iris Book, gente. Está aqui. Está dizendo aqui que é a maior árvore de mamão que está aqui. Com o nome, inclusive, do Gilberto e do Tarcísio. E aqui está o nome. Cafelândia. Aqui está Cafelândia. E nossa polêmica, né? Mas está em Nova Europa. Mamão na mão. Hora de fazer a cocada. Muito bem. Catamos especialmente esse mamão lá. Aquele mamoeiro de 14 metros de altura. Para a Rosália fazer o doce aqui, né? Vai ensinar a gente. Pegamos esse mamão especialmente. Agora, como é que a gente faz? É, vocês trouxeram o mamão para mim muito maduro. Tem que ser o mamão mais verde. Ah, você fala isso agora? É. Ah, não acredito que... Você diga... Pô, nós subimos lá no mamoeiro. Entendeu? 14 metros de altura. Segurei aqui. O Gilberto se jogou no chão para catar o mamão. E não dá para fazer o doce? Esse não. Tem que ser verde. Você me trouxe um maduro. Eu não sabia, né? O processo vai ser descascar ele. Tá. Limpar toda a semente bem limpinho e ralar ele. Por favor. Mamão ralado e daí agora? Agora eu vou levar ele para a panela com água quente. Três chicas de açúcar e sal. Um pacote de coco ralado. Uma caixinha de leite condensado. E uns três, uns cinco grãozinhos de cravo. Aí quando ela... Ela que eu acho que está do ponto, aí eu desligo a panela e vou fazendo na colher e coloco na banheira. Agora eu quero provar então essa cocada. Quero ver se... Como é que está? Posso? Pode provar. Vamos ver se vai ser aprovada, né? Ah, mas... Eita com tanto gosto assim, gente. Olha lá. Dica de amigo. Entra no site do Estúdio C e vai ver o passo a passo da receita. Tem o QR Code aqui na tela? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. E vai lá e faz isso em casa que vale a pena. Olha, meu Deus. Bom, vamos lá. Todos à mesa, todo mundo feliz, alegre. Comemorando também, né? O maior mamonheiro do mundo. Está aqui em Navarra, é paranaense, é da família também, né? Está todo mundo em família aqui, todo mundo amigos e tudo mais. E agora com a cocada, né, gente? Vocês acham que eu vou comer sozinho? Não, por favor, né? Vocês já estão com a sua aí, né? Eu vou pegar mais uma. Vai que não sobra, né? Não sobra, né? Vai lá. Vai com a cocadinha. Aí, gente. Pronto. Eu vou pegar uma aqui também. Tomar com o meu cafezinho que está aqui. Agora, tem outra coisa. Que não é só mamão que tem aqui, não. Nova Aurora também é a capital paranaense da tilápia. E é a cidade no Brasil que mais produziu peixe aí nos últimos anos, em geral. Ah, é a cidade dos títulos, né? Vocês estão bem demais. E a gente vai conhecer um pessoal que manda ver na pescaria. Os caras são feras demais. Então, viemos até a propriedade do Ilco pra ver de pertinho como é a produção da tilápia. Já adianto que dá trabalho pra caramba, viu? Eu até me arrisquei numa pescaria. Não pode esquecer de soltar o dente, né? Senão vai junto. Tá bom. Mas calma, a gente já chega lá. Gente, olha que interessante. O cuidado tem que ser intenso com a produção toda. Então, tem que cuidar da água, tem que cuidar dos peixes com uma boa ração. E uma coisa que não pode faltar é o oxigênio. E é aí que entra em cena eles, os aeradores. E a gente já vai te mostrar como é que eles funcionam, qual é a função dos aeradores aqui no Estúdio C. Antes, eu quero só avisar você que é o seguinte. O Gilberto tá bem, tá? Ele se jogou no chão ali, rolou o nosso taparel, mas tá tudo certo. Gente, quero saber se vocês acertaram aí quanto media esse mamoeiro. A maioria aqui foi nos 26 metros. O pessoal tava confiante mesmo aqui no mamoeiro. E aí, você de casa acertou também? 14 metros e meio. Mas é grande, né? Um baita de um mamoeiro. Ele tá ali, lindo, firme e forte. Show de bola. E daqui a pouquinho a gente vai continuar conhecendo um pouco mais dessa história. Agora, eu quero aproveitar que a gente tá aí rodando pelo nosso estado. E a gente já...